Música São todos materiais que eles são mistos, que juntam uma coisa com a outra. Por exemplo, aquelas embalagens de salgadinho, de biscoito, elas são laminadas, parece um plástico, mas ela tem um alumínio junto, então aquela não é. E alguns rejeitos também, alguns materiais, tipo fralda higiênica para criança, absorvente higiênico e papel sujo. Todo guardanapo que você usar ou algum papel que você utiliza que fique sujo, eles não conseguem reciclar esse material mais. Música Música